Jóis Imóveis Planejados. Líder em qualidade. Rua Paracatu, 562 Quintas Avenidas Juiz de Fora. 3223-5366. Hoje nós temos um quadro especial. Por que esse quadro especial? Porque vocês pediram, vocês mandaram um e-mail, vocês telefonaram, para que a gente desse dicas de decoração. E para que a gente possa fazer este quadro no nível que vocês merecem, nós convidamos o Ricardo Ribeiro, que é proprietário da Jóis Imóveis Planejados, para ajudar a gente nas dicas, como decorar, enfim. Vai ser um quadro muito legal. Ricardo, legal você ter aceitado, você estar com a gente, participando desse quadro. Porque é muito interessante hoje, porque as pessoas hoje têm um leque de informações a nível de decoração. Mas às vezes é difícil você combinar e fazer uma decoração com bastante harmonia, elegância. E é aquela coisa, né? Não é a casa do vizinho, é a nossa casa que tem que ser gostosa, né? Ricardo, vamos falar aí, o que está se usando, você que vai ser o nosso consultor aí na área de decoração. Me fala dos planejados, o que você gostaria de começar a falar para o nosso telespectador? Olha, Mônica, eu tenho a dizer para você e para os nossos telespectadores, que a Jóis Imóveis Planejados, inicialmente, era apenas Jóis Imóveis. Mas tendo em vista a necessidade de mercado, de espaço, como você acabou de dizer, passamos a trabalhar com Jóis Imóveis e Planejados. Então, hoje em dia, nós vamos até a casa do cliente, tiramos uma medida, cantinho por cantinho, e fazemos um planejado carinhoso, a cara do cliente, né? Deixando a casa dele cada vez mais agradável. E o mais importante, com preço acessível, um preço bacana, condições especiais. E você falou uma coisa importante, a garantia, né? E nós temos um grande diferencial de mercado hoje, que é o seguinte, a Jóis Imóveis Planejados hoje é a única loja de segmento de planejado que dá para o seu cliente 10 anos de garantia. Vocês fazem decoração de todos os ambientes, quarto, sala, cozinha? Olha, eu posso dizer para você que nós temos, além da linha planejada que abrange cozinhas, dormitórios, homers, closets, projetos especiais, nós temos também, para igualar e nivelar em nível de decoração, nós temos salas de jantar, que são móveis fabricados no polo moveleiro de Ubar, nós temos estofados na nossa loja, até mesmo de porte internacional. Ah, eu queria que você falasse isso, ele me mostrou, você está tendo a oportunidade de conferir nas nossas eneagens, fala para a gente, porque o senhor tinha visto em revistas especializadas, e você tem a pronta entrega, né? Exatamente, na nossa loja, hoje nós temos um modelo de sofá, seria uma Chese Retratti de dois lugares, é um modelo que foi premiado na Feira da Itália esse ano, então ele se adequa bem a uma sala de TV, A um home, né? Um home, exatamente. E fora isso nós temos tudo, de quarto, sala, cozinha, banheiro. Agora vale lembrar que nós temos também, digamos assim, um chamativo, uma promoção bem gostosa para os nossos clientes, que seria o quê? Nos utensílios de inox para a cozinha. Então, hoje em dia nós estamos com uma promoção de quê? Qualquer cliente hoje que adquire uma cozinha Joyce Móveis Planejados, que além de ter 10 anos de garantia, diferencial que com loja nenhuma da cidade e região oferece, Não tem. Os utensílios de aço inox são todos um presente da Joyce Móveis para você. E você está conferindo nas nossas imagens, gente, é sensacional. Então vamos repetir essa promoção. As pessoas que vierem adquirir a sua cozinha modulada, né, planejada pela Joyce Móveis, vai ganhar um kit de aço. O kit de aramados de aço inox, totalmente grátis. Um presente da Joyce Móveis para você. Na hora de comprar, você tem que tomar muito cuidado. Por quê? Vender não é difícil. O difícil, às vezes, é você procurar aonde você comprou e recuperar algum probleminha, algum dano no seu móvel e não conseguir ninguém para recuperá-lo. E a Joyce Móveis, ela tem uma preocupação. Cada cliente é o cliente. É um atendimento personalizado. Você não é mais um. E eu queria te convidar, a partir agora de setembro, dia 4, nós vamos criar dicas em decoração e o Ricardo vai ser o nosso consultor. Então mande um e-mail para a minha produção, monicamendes.com, que está aqui na sua teoria. Pergunte a sua dúvida. Faça uma consulta que o Ricardo prontamente vai responder e atender e procurar realizar aquele sonho. Ricardo, eu só gostaria que você já está no nosso vídeo, seu endereço, telefone. Eu queria que você falasse mais uma vez para o nosso telespectador. Nosso telefone é 3223-5365. Nós estamos na rua Paracatu 562, bairro Quintas da Avenida. Vale lembrar que nós temos estacionamento à vontade, gratuito. E desde já eu agradeço o seu convite, Mônica Mendes. E gostaria de relembrar que podem mandar todos os e-mails possíveis, que nós teremos imenso prazer em responder com total carinho. Pois aqui é a nossa família trabalhando para a sua família. Obrigada Ricardo, sucesso a partir do dia 4 de setembro, todos os sábados com a gente, Ricardo, fazendo a sua consultoria em dicas de decoração. O patrocínio da Joyce Móveis Modulados. 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 Legenda por Sônia Ruberti